Nós aqui no Aeronautas, nós estamos sem água aqui, principalmente nessa rua Bartolomeu, Bueno, Gusmão. Todo mundo está sem água tem mais ou menos uns 5, 6 dias. E eu ligo para a Copasa para reclamar falta de água e sempre a moça fala assim, a atendente fala, que não consta nada de errado na rede, que todo mundo tem água normal, que vai estar mandando, uma pessoa está olhando o que está acontecendo aqui na rua, só que não manda. Eu ligo várias vezes ao dia, eu estou ligando tem uns 5, 6 dias, ninguém tem água aqui na rua e não resolve o nosso problema. Aqui é a parte alta do Aeronautas. A parte baixa do Aeronautas, todos os dias tem água pela manhã e chega a noite. Nós aqui da parte alta do Aeronautas, não está caindo água nem à noite, nem de madrugada. E isso tem vários dias. Para mim ter água na minha casa hoje, eu sou a única pessoa da rua que tem água aqui. Meu marido pegou dois sacos de roupa suja, ele ficou tão estressado porque a gente paga a conta em dia. Ele levou as roupas sujas lá na Copasa. Acho que eles ficaram com vergonha, mandaram um caminhão-pipa aqui para a minha residência. Todos os vizinhos pediam água, eles não quiseram ceder água, falaram assim que é por fila. Nós temos vários vizinhos com neném recém-nascido em casa, não tem água nem para dar banho em uma criança. Eu tenho uma nenenzinha de 2 anos em casa, eu tive que pegar água e emprestar com a minha mãe. Eu fui na casa dela pegar água porque eu não tinha água para dar banho na minha filha. E isso não sou eu, sou todos os moradores, inclusive os moradores do bairro Visão. Os moradores do bairro Visão tem 5 dias também, não cai água na caixa, não tem água para nada. E hoje vai ter passeata para poder estar correndo atrás de água porque não tem. Eu pago a minha conta em dia. Se eu não pagar, eles cortam a minha água. Eu pago a conta, não tenho água. E isso já está correndo tem vários dias. Eu gostaria que a Copaz esteja resolvendo esse problema, porque a gente não tem água para nada.